Se liga na patucada rapaziada! Conjunto Brasa! Valeu meu cumpadre Du! Do grupo Sensação! Valeu pela moral, hein malandro! Tem jeito não, meu coração só quer você Me diz então, qual a razão? Quero entender, tem jeito não Tem jeito não, meu coração só quer você Me diz então, qual a razão? Quero entender É, tudo que precisa é teu beijo Pra aliviar esse meu desejo de amar Vem, você é minha felicidade Quero te amar de verdade Sem medo de me entregar A saudade, dói no peito É perfeito o nosso amor É você, minha cura Pra acabar com a minha dor É isso aí, meu coração só quer você